Pari, pari de se maltratar Pari, pari de se maltratar Deus vê o coração, sonda com compaixão E sabe o tamanho da sua dor Ele não pode pôr limites no seu amor Pois, sabe até onde vai todo pecador Lágrimas são o suor De almas que lutam só Só Deus pode entender o que lhe causa dor Pensa no seu Senhor Recorra ao seu amor e creia Ele é fiel, justo é o seu amor Pari de se maltratar Não queira aos outros culpar Diga por hoje não Por hoje não vou mais pecar Estenda a sua mão E abra o seu coração Volta pro seu Senhor E se abra a restauração Com Cristo você vai superar Todas barreiras passar Todo pecado vencer Um novo homem vai nascer Pari, pari de se maltratar Pari, pari de se maltratar Deus vê o coração Sonda com compaixão E sabe o tamanho da sua dor Ele não pode pôr limites no seu amor Pois, sabe até onde vai todo pecador Lágrimas são suor De almas que lutam só Só Deus pode entender o que lhe causa dor Pensa no seu Senhor Recorra ao seu amor E creia Ele é fiel, justo é o seu amor Pare de se maltratar Não queira aos outros culpar Diga por hoje não vou mais pecar Estenda a sua mão E abra o seu coração Volta pro seu Senhor E se abra a restauração Com Cristo você vai superar Todas barreiras passar Todo pecado vencer Um novo homem vai nascer Pari, pari de se maltratar 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 Obrigado.